Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui do canal da Plurio. Eu sou o Munir Dargan, a lista de mercado aqui da Plurio Consultoria. E hoje a gente inicia aí agora pela manhã, para quem estiver acompanhando ao vivo, mais uma semana de lives aqui no canal, uma semana bem cheia, com bastante conteúdo legal. E para começar aí muito bem a semana, a gente vai discutir o panorama do mercado de esportes na Europa com um especialista em gestão esportiva, o fundador da iWork in Esportes, João Frigério, vai conversar aqui com a gente, um papo muito legal. Então você aí que tem interesse em trabalhar com esportes, com entretenimento, e principalmente interesse em um dia poder trabalhar também em um clube ou uma empresa na Europa, esse é o momento da gente conversar aqui com um cara que entende muito do assunto, o João. Então se inscreva no canal, deixa o like aí no vídeo, mande perguntas também para a gente bater esse papo com o João. Acho que vai ser bem legal para a gente conhecer o mercado como um todo. Antes até de dar bom dia aqui ao João, vou apresentar o Euler Vitor, nosso analista técnico aqui, que vai participar de novo conosco. Beleza, Euler? Mais uma semana, né? É isso aí, Munir. Mais uma semana. Prazer estar aqui contigo. Prazer te receber aqui, João. Um abraço e vai ser uma ótima live, com certeza. É isso aí. Tudo bem contigo, João? Que horas são aí? Tudo bem, tudo bem, Munir, tudo bem. Euler, obrigado pelo convite, que são quatro horas e três minutos, falando aqui de Lausanne, a capital olímpica aqui na Suíça. E vamos lá. Deixa eu aproveitar e já parabenizar aí vocês, o pessoal da Pluri, pelo trabalho. Tenho seguido aí algumas lives de vocês. Vi com o Marcelo Paz, né? Algumas semanas atrás, muito bom. Semana passada com o Fábio, lá o Dizio, né? Estou em maus lençóis, né? Porque vir depois do Fábio é difícil. O cara é muito bom, muito top, grande amigo. Mas vamos lá, vamos ver aí o que vocês gostariam de saber e ver com o que eu posso ajudar aí. Como é que eu posso ajudar aí? A gente chamou o Fábio e falou, bom, como que a gente pode agora deixar o nível lá em cima, né, ainda? Então a gente te amou, viu, João? Tá no mesmo nível aí. Então eu já deixo aqui o nosso agradecimento também, em nome de todo mundo da Pluri, principalmente do Fernando Ferreira. Muito obrigado aqui por participar com a gente. Acho que vai ser bem legal aí para a gente debater assuntos importantes. A gente recebe muito e-mail, muita mensagem de gente que quer trabalhar com esporte. Acho que essa é a hora aí de a gente debater esses assuntos. E antes até de falar do mercado como um todo, João, a gente vai entrar em vários assuntos aqui legais que a gente já conversou aqui e tirar algumas dúvidas de formação, o mercado de trabalho para brasileiros. Mas antes eu queria ouvir um pouquinho sobre a tua carreira. Se eu pudesse falar como você começou, como você entrou nos esportes, quando você foi para a Europa, né? Como foi essa primeira oportunidade de trabalho aí? Como você começou aí na Europa também? Então se você puder passar para a gente como foi a tua trajetória até agora, depois a gente fala um pouquinho do que você faz hoje, por favor. Claro, sem problemas. Então vou voltar aqui no tempo de universidade, né? Então eu me formei em jornalismo na PUC, né? E no século passado ainda, em 99. Então fiz de 96, 99 lá. E na verdade o que me fez escolher o jornalismo já foi a paixão pelo esporte, né? Sempre tive interesse, sempre batia a minha bola, fiz judô há muito tempo. E assistia o desafio ao galo, né? No final de semana de manhã, quer dizer, aquele tipo de... Quando era moleque, sabia a seleção da Coreia por causa de álbum de figurinha. Sabia muito mais de futebol naquela época do que eu sei hoje, para falar a verdade. Mas enfim, então isso me levou a escolher jornalismo. O que eu queria era estar ali envolvido, ouvir o pessoal falando de futebol e ganhando para falar de futebol. Aquele papo que a gente tem com os amigos no bar. Eu falei, boa, é o que eu quero fazer. Quero ser pago para ir assistir jogo de graça, quero ser pago para ir lá entrevistar jogador. E, enfim, acabei escolhendo jornalismo por isso. Quando eu me formei, era o boom da internet no Brasil. Estava começando a internet no Brasil. Então, os grandes portais estavam sendo formados. Meu primeiro emprego foi na época online. E de lá eu fui para o IG. Cheguei no IG antes do IG entrar no ar, na verdade. E lá eu tive um site de futebol. Eu estava fora da área de notícia, né? O pessoal de notícia lá para o Leon Serva. É um pessoal que está super bem aí. O Jean Oddi, que está da ESPN. O André Rizek. Trabalhava na redação. E eu fazia mais a parte de conteúdo. Um pouco de entretenimento também. Eu acabei fundando lá um site no IG. Que durou mais ou menos um ano. E de lá eu saí. Trabalhei um pouco como jornalista. E depois de uns três anos, mais ou menos. Eu decidi que não era o que eu queria. Fui ajudar meu pai num negócio que ele tinha. E resolvi me aprofundar em estudos. Fui fazer um MBA na USP. Mais na área de negócios. E lá acabei indo numa feira de MBA. E descobri o FIFA Master. Que na época nem chamava FIFA Master. Mas me apaixonei pela proposta deles. Eu estava... O meu primeiro objetivo era sair do Brasil. Eu estava querendo ter uma experiência fora. E estava procurando um lugar onde eu pudesse estudar. Que tivesse a ver com comunicação. Com marketing. Com esporte. Descobri esse mestrado. E fui. Apliquei. Não sei bem porque eu fui assim. Mas fui. Então, em 2004, eu fui para... Vim para a Europa. O mestrado, ele é feito... Ele... Por um ano letivo, né? Ele começa na Inglaterra. São três módulos principais. Na parte de ciências sociais. Do esporte. Então, tem muita coisa de história. Muita coisa legal. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, assim, da primeira parte. Que a gente vem muito com essa cabeça de querer aprender o business do esporte, né? Mas foi muito legal. Muito enriquecedor fazer esse primeiro módulo na Inglaterra. Você vai em locais onde o rugby foi inventado, né? E não é só sobre futebol. Uma coisa importante é falar do FIFA Master. O Euler estava me lembrando aqui que ele fez o curso da FGV. Também que tem parceria com a FIFA. Ele não é sobre futebol, simplesmente. Ele é sobre todos os esportes e tal. Aí, a segunda parte, você muda para Milão, na Itália. É a parte mais de management, né? De negócios, de business do esporte. E termina na Suíça. Com a parte de direito esportivo. Eu, assim, vim sem contatos. Sem nada. Não tinha carta, recomendação de nenhum pistolão. E tive que cavar. Que imagina que naquela época não existia Facebook ainda. Eu acho que foi inventado no mesmo ano, na verdade. Mas eu acho que eu estava lá em Harvard ainda. Não existiam todas essas meias de comunicação social. LinkedIn era uma coisa muito pequena. E, enfim, eu consegui um estágio numa empresa na Inglaterra chamada SportCal, quando eu terminei. Fui para lá, um projetinho de três meses. Ganhando praticamente nada. Mas, bom dia, Du. Santos, não conheço, mas obrigado por estar aí. Aliás, já tem gente que conhece aí. Deu um ok. Esqueci de dar oi, mas... É bom ver que tem o pessoal aí conectando. Mas, enfim. Eu fui para a SportCal. Foi muito legal. A gente vai falar disso um pouco mais tarde. Do perfil de empresa. Era uma empresa pequena. É um tipo de plurin. Lá já tinha seus 15 anos de vida. Seus 25 funcionários. E, assim, quem não está muito envolvido no esporte não conhece. Como muita gente não conhece a plurin. Mas quem trabalha com esporte, todo mundo assina. É uma referência importante. E é um tipo de empresa que acaba abrindo muito a porta. A gente vai falar disso um pouco mais tarde. Fiz um projeto de três meses lá e fui chamado para trabalhar na FIFA. Sorte, eu tinha feito um trabalho de um dia na FIFA. Para o sorteio da Copa do Mundo da Alemanha. E tinha uma outra pessoa encarregada pelo site em português. Ele teve um problema lá. Teve que sair. Eu, por acaso, tinha conversado com alguns superiores deles. Os caras tinham o meu CD na frente. Falaram, pô, e esse cara aqui? Vamos ligar para ele. Porque ele é do Brasil. Fala português. Fez aí o mestrado. E me chamaram. Para ser o cara responsável pelo site da Copa do Mundo, da FIFA, em português. Eu, na verdade, eu liguei para o meu chefe na Inglaterra. Falando que eu preferia ficar na Sport Cal. Porque eu tinha saído do Brasil porque eu tinha decidido que não ia ser mais jornalista. Queria trabalhar essa parte de negócios. E eles estavam me chamando para ser o editor ali do site. Falei, putz, não é exatamente o que eu quero fazer. Eu nunca... O nome, assim, a marca nunca foi o que me motivou. Sempre os desafios, os projetos são as coisas mais interessantes para mim. Mas o CEO lá da Sport Cal falou, pô, a gente está aqui numa fase ainda... A gente quer que você venha, mas não sabe se a gente pode te pagar. Então faz o seguinte, vai lá, passa o seu período aí na FIFA. E quando, depois da Copa do Mundo, a gente se fala de novo. Enfim, foi o que eu fiz. Foi muito legal. Vocês tiveram aí também o Ricardo, forte, né? Da Coca, uns dias atrás. Eu fiz uma entrevista no meu canal com ele também. E lembrando disso, eu conheci lá... Uma das coisas que eu fiz para a FIFA foi o tour da Copa do Mundo aqui no São Paulo, no Rio e em Lisboa. E, enfim, quando eu saí, o CEO da Sport Cal me chamou. E já... Eu tinha sido só estagiário lá. Ele me chamou para abrir o negócio dele um escritório aqui na Suíça. Eu falei, poxa, nós vimos que você tem bastante relacionamento, muito graças ao mestrado. É um negócio que abre muita porta, uma coisa muito importante quando você pensa em fazer um investimento assim. E, enfim, me convidou já para vir para cá e abrir o negócio na Suíça. Toquei o negócio por alguns anos. Tinha um escritório pequeno, aqui chegamos a ter umas oito pessoas. E com os eventos indo para o Brasil, comecei a ter muito cliente me pedindo ajuda. Agências, negócios, querendo me fazer, desenvolver negócios no Brasil. E eu estava com meus trinta e poucos anos. Achei que era a idade legal, já tinha alguns anos aqui na Europa. E decidi que era o momento de arriscar ter um negócio próprio. Então, saí da Sport Cal, abri um negócio de consultoria. Primeiro, focando desenvolvimento de negócio, ajudando as empresas que iam ir para o Brasil. Uma das coisas que eu aprendi é que é muito difícil trabalhar aí no Brasil. Então, foi desafiador. Mas teve esses momentos bons também. E logo, antes de terminar, mesmo antes de terminar a Copa, eu já comecei a voltar o meu negócio para trabalhar aqui no ambiente das federações internacionais. Não sei se você sabe, Lozânia é uma cidade muito pequenininha, mas desde que o Comitê Olímpico veio para cá, eles passaram a atrair várias federações internacionais. Então, foi desde federações importantes e grandes, como natação, vôlei, enfim. E outras até menores, como esgrima, tiro com arco. E todas aqui na mesma região, por isso que ela tem essa peste de ser a capital olímpica, não só por causa do Comitê Olímpico, mas a Suíça realmente reúne a grande parte das federações internacionais. Eu foquei nisso como uma primeira fase de desenvolvimento de negócio. e comecei a trabalhar bastante também com o FIFA Master, da consultoria para eles. Eu fui voluntário na nossa associação de ex-alunos durante cinco anos. E quando eu estava me tomando muito tempo nesse trabalho de voluntário, eu meio que falei, putz, eu não vou conseguir continuar fazendo. Fui conversar com eles, olha, ou eu vou ter que sair, ou a gente já arruma algum outro meio. Combinamos, acabei sendo contratado como executivo dessa associação. E também ajudo o mestrado em outras coisas, então essa é a minha parte de consultoria hoje. E aí, uma das áreas era desenvolvimento de carreira dos alunos, já terminando. Eu comecei a ter muito contato com empregadores aqui. Então, o RH da FIFA, do Comitê Olímpico, do IOC, da Adidas, da MBA. E uma ideia que já tinha sido ventilada no CIES, que é o Centro Internacional de Estudos de Esporte, que organiza o FIFA Master. Já vi essa ideia de fazer uma feira de empregos há bastante tempo, que eles não podiam fazer, que não é o core business deles. E também, obviamente, envolveria trabalhar com cursos rivais. precisaria ser feito por alguém, vamos dizer assim, neutro ou de fora. E eu, por ter, ao longo dos anos, com a Associação de Ex-Alunos, organizado vários eventos, me senti pronto para fazer e criar o que hoje é o iWorking Sport. Então, começamos aí com algumas empresas, alguns cursos de mestrados. E ele foi desenvolvendo. Hoje, nós temos um evento anual, físico, aqui em Los Angeles. Mas, desde o ano passado, começamos a desenvolver alguns eventos digitais também. Então, fizemos uma... O que nós chamamos de Education Virtual Expo. Então, uma expo de educação. Então, é como se fosse uma feira de MBAs, né? Então, você tem esses cursos se apresentando para quem esteja interessado em se inscrever nesses cursos. E fizemos também uma feira de empregos virtual. Que, primeiramente, ela estava organizada, estava agendada para ser feita em setembro desse ano. Mas, por conta do coronavírus, não pudemos fazer a feira física aqui em maio. Então, a gente antecipou e acabou fazendo essa feira virtual. Então, hoje, também estamos desenvolvendo uma plataforma. Temos um job board lá, onde a gente promove oportunidades de emprego de vários outros sites também. E estamos no meio de criar uma área de desenvolvimento de carreira, né? Então, vamos ter um blog, vamos oferecer cursos. Não nossos, né? Mas queremos dar fontes de conhecimento para quem estiver interessado em se especializar na área de esporte. Tem muita coisa acontecendo. São muitos cursos. Tem muita fonte de conhecimento aí. A gente vai tentar fazer um trabalho para empacotar isso e facilitar a busca de quem quiser se aprimorar. Show, Euler. Acho que a trajetória do João já é uma bela introdução para a gente começar a falar sobre esse mercado, tanto no Brasil quanto na Europa, pelo que ele passou para a gente, experiência que ele tem, né? É legal. E é uma história que mostra que é possível, né? Viver esse sonho de quem tem vontade, tem o sonho de trabalhar com esportes. E o que a gente espera é que esse trabalho do João possa ter repercussão aqui no Brasil e servir como exemplo. Não só para os clubes, mas para todo esporte, né? Como hoje, eu até fiz uma postagem porque o América de Minas Gerais é um clube que abre vagas, né? E ele publica para que tenha uma competição entre que outras pessoas possam enviar os currículos. Isso daí é bem importante e eu espero mesmo, tá, João? Que dê tudo certo com essa plataforma e ela possa vir para o Brasil aí e abrir possibilidades para todos que pretendem trabalhar. Que legal. Uma coisa que o evento virtual também disponibiliza. Bom, primeiro que ele é, obviamente, ele é internacional. Nós temos empresas de vários países que participam, não só da Europa. Então, por exemplo, ano passado, a Confederação Africana de Futebol veio contratar aqui. E, obviamente, havia brasileiros também, muitos deles fazendo esses mestrados, né? Que eu falei. Mas uma coisa talvez até mais interessante na nossa versão digital que nós fizemos, por ela ser digital, você não tem esse limite. Então, você pode ter tanto gente participando do mundo todo quanto empresas. Então, esse ano, nós tivemos, inclusive, uma empresa aí do Brasil, o pessoal da Forcom, teve lá e falaram não só com candidatos internacionais, como muitos brasileiros também. É de lá. Então, a gente espera, se não fizer uma feira física aí no Brasil, pelo menos começar a trazer um contingente legal de empresas aí para participar da versão digital, né? Legal. João, você acabou passando por uma das perguntas que eu gostaria de fazer aí para você, que pela formação, você já passou sobre a busca, né? do conhecimento aí, que é bem importante estar bem preparado. E eu gostaria que você falasse sobre dois pontos, né? De como a pessoa fazer para ingressar no esporte e a importância do networking durante esse processo, né? Que a gente fala bastante desses eventos, que são muito importantes. Mas agora, em um momento de crise, eu gostaria que você desse uma dica até para as pessoas que estão nos assistindo. E aí, só para complementar, João, só para a gente terminar também a sua autoformação, você falou dos cursos que você já fez, que você trabalha. Se você, ainda nessa pergunta do Euler, para ingressar, se você acha que a formação do gestor tem se transformado ao longo dos últimos anos, e essa porta de entrada que o Euler fala, ela precisa vir desse tipo de educação mais formal? Ou se você também vê outras possibilidades aí para esse ingresso? Tá bom. São várias perguntas em uma aí. Eu vou tentar ir respondendo. Se eu estiver falando alguma coisa, vocês podem me interromper aí. Vamos fazer uma conversa. O Euler perguntou do que precisa para trabalhar no esporte. Então, vamos começar por uma, que é a que não basta, né? Que é ter paixão pelo esporte. É uma das coisas que todo mundo fala, putz, eu quero trabalhar no esporte, porque eu amo esporte, eu adoro esporte, e todo mundo que vai estar aplicando, 90 e poucos por cento das pessoas que vão estar aplicando, também são apaixonados, adoram esporte, não é o que vai ser determinante para alguém te contratar. Obviamente, você tem que ter um interesse muito grande pelo assunto, você tem que ter, é importante notar que o esporte em muitas áreas funciona como qualquer outro business, da parte de accounting, né? Do contador, tem as suas particularidades, mas você tem a parte legal, você tem a parte de tecnologia, você tem várias outras partes que estão presentes de recursos humanos, que estão em qualquer outro tipo de negócio. Então, no esporte também. Você tem que ter um interesse, você tem que ter um conhecimento específico pelo que você quer fazer dentro do esporte, então, simplesmente, achar que quer trabalhar com esporte, ele não basta, como eu falei, você tem que saber se a sua área está mais na área de patrocínio, se é comercial, se é marketing, se é comunicação. Então, tem um conhecimento bom aí, interessante, tem que ter iniciativa, muita resiliência, porque a competição é grande. O esporte é um mundo muito pequeno, todo mundo mais ou menos se conhece. Essa mamé, Paula, que mandou mensagem, é minha mãe, a audiência de vocês está crescendo, não é só gente que assiste sempre aí. Se inscreva no canal, gente, se inscreva no canal. Não é para ela se inscrever no canal. Então, a competição no esporte é muito grande, e porque tem essa competição e porque tem a paixão também é, em geral, uma área onde não paga tão bem. Então, acho que as pessoas têm que ter isso também. Eles veem contratos de transferências e algumas coisas assim, negócios milionários e acham que vão enriquecer no esporte. Tem alguns que realmente fazem bastante sucesso, com mérito, mas, agora, é muito legal. Só, João, você falou que não paga tão bem, pela paixão, é uma... tirar proveito da paixão para pagar menos, é isso? Eu acho que é exatamente. É porque tem isso também, né? Eu não vou dizer só isso, mas, pô, muita gente pagaria para trabalhar para o seu clube do coração. Essa é que é a realidade. e isso acaba acontecendo em várias áreas, né? Agora, assim, uma coisa muito interessante do esporte, é uma conversa que eu tenho com... tive com um amigo meu, o Marcelo Orquiz, também, de famácia, também, está aqui na Suíça. Ele era apaixonado pelos Jogos Olímpicos e a gente fala muito disso e da paixão que a gente tem pelo esporte. Eu acho que a nossa maior paixão hoje, a minha, por exemplo, é mais pela diversidade, principalmente quando se trabalha com esporte no exterior. No Brasil, ainda, é muito uma coisa... O Brasil é muito grande, é muito longe de tudo, né? Aqui, como na Europa, cada dia você tem vários idiomas, várias atualidades diferentes, você acaba num universo minúsculo lidando com gente do mundo todo, né? Então, por exemplo, vivendo aqui onde eu vivo aqui na Suíça, onde é sede do Comitê Olímpico, por exemplo, é como se você estivesse em Nova York ou Londres, tanto de nacionalidade, línguas diferentes que são faladas. Então, esse é um aspecto muito interessante, assim, do esporte, para mim, talvez, eu acho que é o mais apaixonante de trabalhar no esporte, esse ambiente multicultural, que talvez no Brasil ainda não tenha tanto. Teve muito durante a Copa do Mundo, teve durante os Jogos Olímpicos, mas esperamos aí que, inclusive, que a tecnologia nos deixe ter mais disso também, participando dos esportes, né? Então, eu tentei falar aqui para o Euler o que precisa para ter. A questão, você me perguntou, da educação formal. Eu acho muito legal ter uma educação formal. As empresas aqui, elas estão realmente se profissionalizando cada vez mais. você conhece muita gente que realmente consegue emprego simplesmente por aplicar online, fazer, postular o emprego online, ter entrevista e seguir o processo todo. Obviamente, a questão do network ainda é muito importante, muitíssimo importante. simplesmente mandar essas postulações online geralmente não é suficiente. Mas a questão da educação, eu comentei com você um pouco antes da gente entrar, eu acho ela importantíssima. Só que não precisa ser formal, exatamente. Hoje, de novo, tecnologia nos permite ter acesso a conhecimento muito fácil. Então, você vai ter vídeos no YouTube que vão servir como conhecimento. Espero que essa nossa live e outras lives que vocês já fizeram definitivamente funcionam e servem como uma parte de educação para quem está aprendendo. Agora, a formal, ela pode ser bem interessante também. O que eu digo é o seguinte, e sempre me perguntam a respeito do FIFA Master, toda semana eu recebo e-mail pedindo dicas e muita gente me entra em contato comigo dizendo, olha, eu gostaria de fazer o FIFA Master porque eu quero trabalhar com esporte. E eu falo, olha, se o seu KPI, se o seu objetivo único for trabalhar em esporte, então o curso não é para você. Tem jeito muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente de você começar a trabalhar com esporte. Agora, se além disso, você tiver outros objetivos, que é todo esse conhecimento internacional, começar a construir uma network que vai te ajudar muito, além de você ter o seu primeiro emprego, você vai continuar usufruindo dessa network para frente, aí realmente muda de figura, porque o aprendizado é muito mais amplo do que simplesmente umas dicas para você conseguir um emprego no esporte. O João... Perguntas aí embutidas uma da outra, não sei se eu consegui responder todas, mas... Acho que está ótimo, né, Ele? Não pode me cobrar. Está de bom tamanho. Não, eu gostaria que o João complementasse ali, que foi até um assunto que eu converso muito com o Pedro, e eu acho importante do João falar, que é sobre o network, que é algo que talvez seja mais importante do que até mesmo estudo dentro do esporte. A realidade vem mudando, com a quantidade de cursos, com essa preparação que as pessoas vêm fazendo, mas eu gostaria que o João falasse um pouquinho sobre o network, a importância que ele tem dentro do esporte. Não, claro, é realmente, acho que talvez uma das coisas mais importantes, se não a mais importante. O Pedro que você está falando, eu imagino que seja o nosso amigo Pedro Trengrauss, da DFGV, também fez o FIFA Master um ano antes do que eu, é um grande incentivador, ele é um cara que agrega muito a essa rede de ex-alunos aí no Brasil, então a gente está sempre em contato. De fato, talvez seja a coisa mais enriquecedora do FIFA Master, quando eu comento da minha experiência, eu fiz outros cursos, tanto universidade, como eu comentei que eu fiz um MBA executivo na USP e tal, onde eu aprendi algumas coisas, mas meio que acabou ali. Eu terminei o FIFA Master em 2005, eu comento que eu acho que eu não devo ter passado um dia, desde a minha formatura, que eu não tenha falado com ao menos um, alguma pessoa do FIFA Master, não necessariamente da minha sala. A gente tem esse contato aí com gente do mundo todo, agora estamos, eles vão terminar agora a vigésima edição, e o legal é que não se limita a isso, né? Então, outros grandes amigos fizeram outros cursos diferentes, o Sam Homem, que está aí no Brasil, falando de educação, tem um curso muito legal no Udemy, que trata de, para quem quer trabalhar em futebol na Europa, é um curso muito bacana, acho que é baratinho lá também, não sei como é que acha, mas se for na Udemy vai achar, o Mário Medeiros, o Felipe Aquilino fez o do Liverpool, a gente vai montando uma network de pessoas que fizeram outros cursos, e também que não fizeram cursos, estão no esporte, a gente tem uma paixão em comum, tem interesses em comum, acredita em coisas semelhantes, e eu acho que, eu não sei se em outras, outros ambientes, fora do esporte, seja assim, mas no esporte, uma coisa que eu acho muito legal é que tem uma camaradagem, assim, bem bacana, eu vejo, existe competição em toda parte, mas eu vejo pessoas, assim, tentando, querendo se ajudar, e acho que o pessoal tem uma atitude altruísta bem bacana. Então, eu sou um grande incentivador de conexão, de network, e sempre indico para as pessoas que estão procurando se conectar com outras e que pensem como que ela pode ajudar essa pessoa com que ela quer conectar. Como fazer o network é uma coisa importante na nossa carreira, na nossa vida, e ter essa noção de que é importante você entender o que você pode oferecer também, além de só pedir, talvez seja o passo mais importante para você começar a construir uma carreira, uma rede aí de sucesso. legal. João, para além desse conhecimento formal construído em sala de aula, queria te ouvir um pouco sobre as habilidades, o perfil da pessoa que trabalha com esporte, que você acha que precisa ter, que não dá para abrir mão, e aí também um pouco sobre as áreas, até o Francis Holanda mandou mensagem para a gente, João, trabalha na área de consultoria ou em outra área dentro do mercado de esporte, vou falar na linha do que você perguntou no início, e se tem uma área que é mais atrativa financeiramente para você, futebol, atletismo, basquete, e aí não só de esporte talvez, João, mas falar um pouquinho sobre fazer um balanço de perfil e também oportunidades, dentro que o esporte talvez, como a gente até começou conversando, quando a gente ainda é criança, adolescente, talvez o maior sonho seja trabalhar no seu clube favorito, no seu esporte favorito, mas o esporte vai muito além também dos próprios clubes. Então, assim, uma coisa importante de entender é que você tem espaço para trabalhar no esporte para qualquer tipo de personalidade e de talento. Você vai precisar daquele cara que é analista de dados e vai estar mexendo muito em Excel, vai estar fazendo programação e competições e organização e calendário, vai fazer logística de viagem de time e vai ter o cara que vai estar vendendo, vai estar fazendo a parte de comércio e tentar vender patrocínio, vai ter aquele cara que vai estar mais da parte de comunicação e marketing e vai ter o cara político que tem que ter muita conversa, você tem que entender o mapa dos atores relevantes para você tomar decisões, então a decisão que você tomar vai afetar quem, como, tem uma parte estratégica importante, tem a parte legal, tem a parte de tecnologia, então eu acho que é bastante amplo, na verdade, e daí se você perguntar hoje o que está mais em voga, obviamente, por conta do da pandemia, hoje você vai ver muita gente buscando gente com conhecimento de tecnologia ou de social media, né, então, millennials aí estão estão em voga, você tinha, você tem empresas, sei lá, como Adidas aqui, o headquarters deles estavam contratando quase mil pessoas antes da pandemia, hoje cortaram em 90% isso, cerca de 100, e e daí outra coisa importante é a gente pensa pensa na Nike, pensa na Adidas, pensa em marcas assim esportivas que vêm logo à mente, ou a própria Coca-Cola e tal, o negócio da Adidas não é patrocinar jogador, né, ou fazer campanhas de publicidade com o Messi ou com quem quer que seja, o negócio delas é loja, é venda, então hoje grande parte das pessoas que eles estão contratando lá, é como é que eles vão fazer para mudar essa parte ou acelerar essa mudança de vendas que é feito tradicionalmente em lojas para online, né, então gente capacitado nessa área que vai estar sendo procurado para trabalhar nesse tipo de empresa, mas não é essencialmente a questão do marketing esportivo, você teve aí com o Ricardo do Pote, ele falou, o negócio da Coca-Cola não é patrocinar, jogos, ou qualquer tipo de promoção, é vender bebida, então, uma parte bem pequena do negócio é essa promoção via eventos esportivos, então você tem que ter uma noção bem clara do que é cada negócio, o que ela faz e onde é que você vai operar, tem espaço para trabalhar em esporte em todos na Ambev, na Coca, com marketing na Adidas, na Puma, na Nike, tem, mas não é todo mundo que faz isso, então você tem que saber bem o que você vai fazer, por exemplo, você ser advogado na Adidas, é trabalhar em esporte, não é simplesmente trabalhar em direito, depende, talvez dependa do tipo de contrato que você vai fazer, você vai estar fazendo o seu contrato de patrocínio, onde inclui se o cara for pego, traindo a mulher, você não recebe o pagamento, você pode quebrar o contrato, você está bem ligado na parte do marketing esportivo, você vai fazer talvez várias outras coisas também para a empresa que é corporativo, não tem necessariamente a ver com esporte. Show de bola, o Euler teve um probleminha de conexão, caiu? Caiu o Euler, mas ele já volta, o Alexandre Dias mandou mensagem parabenizando pela live e falando que você é uma grande referência na Europa, viu, João? O Alexandre é meu amigo, então obrigado aí. Ah, é? Não, maravilha, se inscreva no canal, Alexandre, se inscreva no canal, obrigado pela mensagem. Dá um like aí, Alê. Dá um like no vídeo. João, vamos lá. Então vamos trazer a conversa um pouco aí para o cenário europeu, que também é o tema da nossa live. Como você enxerga o mercado europeu para os brasileiros, tá? Se você vê como uma oportunidade viável aí até para essa migração. E também, se você acha que aí o futebol é... O futebol, perdão, os esportes, o mundo dos esportes, ele é aberto a profissionais de outras áreas também. Se você vê até nessa questão de você falar um pouco das áreas, né, se você vê aí similaridade entre algumas atividades feitas em outras indústrias que podem ser, claro, se contextualizadas, se adaptadas, né, se inseridas no contexto do esporte, aplicadas também aí como você enxerga o mercado europeu para o brasileiro e para esse profissional que vem de outras indústrias que sonha em trabalhar com esportes e quer ingressar no meio. O Euler voltou aqui com a gente. Cara, eu vejo... É assim, vamos começar, então, pela questão de brasileiros trabalhando na Europa, né? É possível? É. É difícil? Muito. É... Muito mesmo. E... E tem... Você tem... Para começar, você tem duas categorias aí de brasileiros sem querer discriminar ninguém. Uma é brasileiro com passaporte europeu que tem uma facilidade nisso. Então, o meu caso, por exemplo, eu quando saí daí do Brasil para vir fazer o mestrado, eu pude sair com passagem só de ida, ia dar meu ano aqui e não ia ter que voltar para o Brasil, poderia ficar aqui e passar o tempo que eu quisesse procurando por alguma coisa. Deu tudo certo, peguei alguma coisa logo depois, mas uma das razões de eu também ter pego um emprego, mesmo que tenha sido um estágio, pagando pouco, logo depois, é também porque eu tinha esse passaporte. Então, empresas pequenas, às vezes, mais dificuldades para se encontrar com as pessoas no Brasil. Posso continuar? Então, essa questão é bastante importante, é bastante relevante. Se você me perguntar, você precisa ter? Não, necessariamente. há vários, eu conheço vários brasileiros que estão aqui sem ter passaporte europeu, várias outras pessoas de outras nacionalidades, asiáticos, africanos, na América do Norte, também, só que é muito difícil, é um complicador importante. Qual era a segunda pergunta? Sobre pessoas de outras áreas, se você vê o mercado europeu aberto à contratação de profissionais de outros que não vêm do esporte, né? Então, foi o que eu falei, eu, por incrível que pareça, tem áreas e que a pessoa vai, que as empresas vão preferir gente que não vêm do esporte, que não tenha um vício, assim, do esporte e querem trazer gente de outras áreas. ou com outra experiência. Tem várias funções que você não necessita vir do esporte necessariamente, né? Como já tinha explicado. E eu acho que você aceita gente de qualquer área, com qualquer background. Eu acho muito importante esse tipo de curso, de mestrado, ele ajuda muito na transição. Mas se você é engenheiro, por exemplo, eu fiz comunicação, hoje não trabalho necessariamente com comunicação, tenho o próprio negócio e tem gente que é engenheiro, tem gente que fez medicina, tem gente que foi ex-atleta e acaba trabalhando numa área completamente diferente. Eu acho que você não precisa ter uma experiência, não é necessário você ter uma experiência em esporte para começar a trabalhar em esporte, você tem que sempre começar em algum lugar. Eu não daria muita importância a isso, não. É bom, o que vocês estão fazendo, você estava comentando comigo o que não tinha uma... O Euler, o que que fez aí na... O que que você estudou, Euler? Antes do FIFA eu fiz História e depois eu fiz Administração. Pois é, então eu tinha feito História e a Administração resolveu fazer o caminho acadêmico aí, trabalhando com... fazendo o curso da FGV, tenho a impressão que além do conhecimento do curso, ele também abriu bastante portas para você nessa parte de networking, você, né, Munir, estava me contando que não tem um background acadêmico nada voltado ao esporte, foi fazer, decidiu fazer o seu mestrado, né, sua tese final que tinha a ver com isso e acabou criando um site, chamou a atenção do Fernando e acabou caindo aí. Hoje, vocês têm acesso a qualquer pessoa no esporte brasileiro, pode ser que o cara não venha falar com você, mas aí pelos contatos que vocês quiserem, um, dois, alguns telefonemas, você consegue chegar em quem for, seja através do Fernando ou de alguma outra pessoa, vai do ministro ou ao presidente de alguma federação ou de clube, isso é muito legal, você não tinha, fez aí, está fazendo o caminho de vocês, isso, então eu não acho que tenha uma receita pronta, foi o que eu falei, você tem que ter um interesse, é muito importante, iniciativa, é outra coisa muito importante, se você ficar esperando e queria fazer, ou aplicou para alguma vaga e não foi aceito e parou, ou tentou fazer um curso e não quis, além da iniciativa você tem que ter resiliência, são três coisas que vão te levar onde você quer chegar, não tem segredo. muito mais difícil do que do esporte. Verdade. Está legal, Munir, posse, clone, bomba aqui em Florianópolis, as coisas nunca mais foram as mesmas, as coisas tão complicadas. Tudo pode acontecer, mas tudo bem. João, eu queria entrar com a minha área mais de futebol, eu queria, e você está vivendo e convivendo e conhece muita gente do meio, nós temos uma invasão de treinadores argentinos na Europa, a quantidade proporcional só perde para Portugal, que também é um país de uma língua menos falada no continente, e nós temos, são dois países menores do que o Brasil, com tradições menores também no futebol, que revela menos atletas, mas na área não só de treinamento esportivo com os treinadores, mas também na área de gestão, diversos profissionais portugueses e argentinos que eu conheço estão atuando em clubes europeus, e já de brasileiros a quantidade é muito menor, principalmente treinadores, tem um treinador brasileiro atuando na Europa em uma série A de relevância que é em Portugal, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre isso, a tua visão sobre essa falta de oportunidade, se é oportunidades mesmo, se é falta de reconhecimento ou falta a gente se qualificar mais para a Europa? Olha, Eulio, para ser bem sincero, não sei bem responder essa pergunta não, realmente essa parte técnica dentro de campo não é a minha área, eu posso conjecturar aqui como torcedor, sigo notícias, mas não é assim a minha especialidade, então... Eu falo, desculpa, eu falo mais vezes assim da área educacional, por certificado, que o nosso certificado da CBF ainda não é reconhecido na Europa... Pois é, esse é um ponto importante, parece que na Argentina é, mas eu não sei por que o da CBF não é, não sei exatamente o que precisa ser feito para ser, então, nessa parte técnica de treinador não é realmente a minha especialidade. Sem problema. Nem de... nem parte técnica de jogador, viu? Aqui eu tenho assistido muito pouco futebol, de vez em quando eu consigo assistir alguma coisa online, mas... Eu acho, tenho achado muito mais interessante a discussão fora de campo do que de campo. Então, a seleção da Coreia na próxima Copa você não vai saber, não, nem você já soube. e parque... Não, legal. Vamos lá. Nem do Brasil vou saber dizer todos. Show. Então, vamos trazer alguns temas que estão quentes aqui no Brasil, não para falar do mercado brasileiro, mas para entender um pouco de como isso tem funcionado aí na Europa, né? A gente está, talvez o tema mais quente dos negócios do futebol seja as consequências da MP984 que tem mudado aí a forma que os clubes têm debatido a questão de direitos de transmissão, tem mudado já também a forma que alguns clubes já passaram a transmitir seus jogos, caso do Flamengo que no primeiro jogo pós-decisão fez uma transmissão com muitas visualizações no YouTube numa segunda já por uma plataforma de stream também já saindo aí da TV. Eu queria saber na verdade, João, como você enxerga essa transformação do digital no mercado europeu? Se você enxerga que também que o mercado europeu está à frente do brasileiro, se você enxerga que o mercado europeu apesar de ter ciência, se tiver ciência dessas transformações, está acompanhando essas transformações, também está sofrendo com isso, está aprendendo dia a dia, ou se você acha que é algo que já está consolidado, que as estratégias já estão claras e tanto para a transmissão quanto para a comunicação com o torcedor, como você enxerga isso aí? Porque aqui, pelo que a gente até estava conversando antes, de fato, as transformações passaram a ser cada vez mais necessárias, mas os clubes ainda estão aprendendo ainda, é uma questão de entender o mercado, de também de testar alternativas, como isso tem funcionado aí? Eu acho que de uma maneira bastante semelhante, na verdade, estão aprendendo fazendo, um pouco de tentativa e erro, ninguém sabe ao certo por quanto tempo a transmissão ao vivo vai continuar sendo o rei dos direitos, hoje o pessoal fala aqui que live is king, então, realmente a transmissão de live, de esporte ao vivo, especificamente, continua sendo muito importante, com direitos subindo ano a ano, ano a ano, mas tem uma entrada de empresas de fora, por exemplo, a própria Amazon, o Facebook, aí no Brasil já tem a Dazone, várias outras apostando nesse mercado de OTT, e nos Estados Unidos, como o próprio Fábio falou semana passada, a NBA é precursora com League Pass e começou a inventar coisas de vender só o último quarto de algumas partidas, sem saber exatamente o que vai dar, então, empresas, assim, estão tentando, estão apostando e descobrindo o fazendo, essa é uma mentalidade, na verdade, de startup, que está muito em voga, você tem um pensamento aqui da Lean Startup, que seria Startup sem gordura, que um dos conceitos dela é de você errar rápido, para não ficar, você começa a planejar, 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 investir muito dinheiro em alguma coisa que acaba não dando certo, é melhor fazer, testar, ver o que dá certo, o que não dá, e vai corrigindo enquanto faz, a gente estava falando do próprio caso do Flamengo, puxa, fez a primeira transmissão online, foi um grande sucesso, recorde internacional, daí, logo depois, resolveu cobrar 10 reais pelo bilhete, e pegou mal, ou a transmissão não funcionou direito, a gente tem que ver, foi um erro ou foi um acerto, difícil saber, talvez seja melhor, seja, tenha sido um acerto, ter, vamos considerar que tenha sido um erro cobrar agora, ele tinha que fazer, então não deu certo, já sabe que isso agora não deu certo, vamos ver como é que vai fazer lá para frente, e eu vi alguns comentários de que, ah, mas a plataforma também não aguentou, deu pau no MyCood, e tal, eu conheço o pessoal do MyCood, são excelentes, excelentes, a Amazon teve problema quando fez transmissão da Premier League na Inglaterra, né, você tem outros canais importantes fazendo Wimbledon e tal, e nos primeiros streamings também não carregava, tinha gente reclamando, a gente está falando da Amazon, então não pode dar pau no MyCood? Então, nessa parte tecnológica, eu vejo com muito bons olhos as tentativas que o Flamengo está tendo, é um clube que está realmente à frente, aí, mas a questão da MP é uma outra coisa que tem que ser discutido, não acompanhe profundamente como foi feito, mas não digo nem de ser contra ou a favor, eu acho que o Brasil precisa de uma liga, e pronto, e há exemplos aí, seja a Premier League, seja a NBA, seja outros esportes, onde uma parte substancial tem que ser dividida entre todos igualmente, para valorizar a liga, o campeonato, o produto em si, e aí você tem algumas áreas, por exemplo, um direito no Brasil vendido talvez igualmente, aí o direito internacional talvez, o direito de arena como foi estabelecido aí, ou o direito para highlights depois do jogo, então você pode botar todo mundo, se o jogo foi do Flamengo, vai assistir no canal do Flamengo, se o Flamengo jogou no campo do Palmeiras, vai assistir no campo do Palmeiras, no canal deles no YouTube, enfim, mas uma parte substancial para que a competição exista de uma maneira atrativa, para mim é evidente que a liga é fundamental. A gente vai precisar te chamar de novo, viu João? Tem muito assunto ainda para a gente conversar, vai lá, Euler. Dando até continuidade nessa sua resposta que você falou sobre a liga, eu queria que você falasse sobre esse atual momento agora, João, dos clubes aqui no Brasil, se não, esse não era o momento da união, talvez mais uma oportunidade, tivemos a Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, foram diversos momentos que tivemos para os clubes reorganizarem o futebol, com a união dos clubes, formação de uma liga, readaptar, reorganizar o calendário do futebol brasileiro, e foi algo que acabou passando, você acha que essa vai ser mais uma oportunidade que nós vamos deixar passar para tentar essa organização? Pelo jeito, estamos deixando, né, Euler? O momento da união, na verdade, foi da Copa União, lá em 87. Três anos antes da Premier League, né? E a partir daquele momento você teve vários outros momentos de discussão de possibilidades de união entre os clubes onde, infelizmente, não houve, né? Essa discussão do direito de arena foi muito interessante, porque alguns anos antes, quando acabou o Clube dos Treze, você tinha o Ataíde, Gil Guerreiro, liderando o movimento para, vamos dizer, peitar a Globo naquele momento, né, queriam trazer a Record, uma das coisas que me parece que atravancou o negócio foi justamente essa questão do direito de arena que era pertencer aos dois clubes, que fazia muito mais difícil negociar e trazer um outro canal para conversar e para elevar o preço de todo mundo e tal, até recentemente quando o canal da Turner, o Esporte Interativo, aí, né, que hoje é só online, mas quando eles negociaram também tiveram esse problema sério, negociaram com alguns clubes importantes, certo? e tinham dificuldade para realmente mostrar um número importante de partidas por causa do direito de arena como ele era anteriormente. Então, se você for ver, poxa, na verdade, agora melhorou, mas depende da oportunidade, como que ele é feito, entender quais são os interesses que estão sendo levados em conta. eu acho desde o começo que clubes reclamam muito de agentes, por exemplo, os agentes dominam as negociações e para onde os jogadores vão. Não, você tem 20 clubes aí importantes, se esses caras combinarem, eles pagam quanto que eles quiserem para os jogadores, para os agentes também, os jogadores vão ser vitrine onde? É só esse pessoal se acertar. é um grupo pequeno, junta, não tem como ser explorado por a gente. O difícil é quando tem um clube ou talvez dirigente que queira ser explorado, queira pagar comissão alta para a gente. Então, é difícil ficar conjecturando sobre esse tipo de coisa. Aqui, realmente, principalmente nos Estados Unidos, a coisa é vista de uma maneira mais profissional, eu gostaria muito que no Brasil fosse também. Tem gente boa aí no Brasil, viu? Tem muita gente boa, você mencionou o Pedro, que é um amigo, vocês tiveram o Fábio Laudízio aí, que já trabalhou com o futebol também, tem vários outros aí colegas, tanto que fizeram o FIFA Master como que não fizeram. a Federação Paulista tem feito coisas interessantes, o próprio presidente Reinaldo e o Mauro Silva é um exemplo muito legal de atleta que está no caminho certo aí como dirigente. Tem vários outros, eu não vou começar a ficar dando nome aqui, porque eu já esqueci um monte de gente boa aí, mas tem. Mas é difícil realmente. Eu não tenho a resposta não. Acho que o Francis Holanda tinha perguntado de investidores aqui como tornar mais atrativo o mercado brasileiro, acho que o João falou um pouquinho sobre isso, o Leonardo Oliveira também falando. Desculpa, esse negócio de investimento é um que o Pedro também fala. Você tem brasileiros investindo fora, no Orlando City, o Ronaldo na Espanha, em vários outros lugares ninguém investe no Brasil. Por esses problemas também, né? Não existe liga, não existe segurança jurídica. É isso. E outro problema na calada da noite, como é que você vai, alguém vai fazer um plano de investimento num clube contando que, bom, o direito de televisão é esse e tal, de repente, assina-se alguma coisa na calada da noite e já não é. Falta segurança, né? Para o investidor também. O Leonardo Oliveira lembrando de problemas de conexão, certamente, né? É um desafio aí para o streaming também no Brasil, para os problemas que a gente tem em muitas regiões, se não em todas, né? O João, para a gente não... O 5G vai ser revolucionário. Tanto para isso, que a gente falar de... Tem algumas coisas muito interessantes aí na parte de engajamento de fã, né? De fã engagements com realidade virtual, com realidade aumentada. Tem empresas no Brasil também fazendo trabalhos super interessantes aí na parte da tecnologia, que não tem a ver exatamente com essa questão de conexão, mas, de certa maneira, tem também. O Vini, que já participou de conversa com vocês aí do iSportistics, é um cara top também. O Eduardo Tega com o Sporteca também está fazendo um trabalho bem interessante com tecnologia e clubes, engajamento de fãs, enfim. Tem muita coisa interessante acontecendo aí no Brasil. E eu e isso estando fora, hein? e para quem está aí dentro vai saber muito mais do que eu, mas tem... Inclusive, se vocês acompanharam o Enzima o Enzima Live Show que rola aqui de terça e quinta com o Felipe Ribe, a gente está discutindo aí todos os dias, todos os dias não, de terça e quinta às 16 horas esses temas que o João falou. Inclusive, hoje, a gente vai também falar sobre um assunto legal, mercado de games é a próxima live às 16 horas e para encerrar, João, para não esticar muito contigo, você falou de franguei... Oi? Mas já? Mas já, a gente vai precisar marcar de novo com você, a gente combinou um roteiro aí, ficou muito assunto ainda, eu vou tentar finalizar aí com algumas pautas importantes que ficaram, uma delas certamente é uma outra transformação que tem ocorrido nos últimos anos, que não é só a transformação digital, mas também tem, sofra algumas consequências por conta, implicações por conta da transformação digital, que é a transformação do consumidor de esporte, você falou de fine engagement, eu queria saber como a Europa tem se preparado para esse novo consumidor de esporte, você falou dos millennials, até brinquei contigo, talvez um consumidor que prefira passar 90 minutos controlando o Messi no videogame em 6, 7 partidas de FIFA do que assistir ele na TV, no máximo podendo interagir pela rede social, então é um consumidor que tem muito mais interesse em interagir, em controlar o conteúdo e não só um consumidor mudo, quieto, que só capta a informação, só acompanha o conteúdo e não pode interagir. Como você enxerga o mercado europeu se preparando para esse novo consumidor, e aí pode ser em relação a clubes, mas também em todas as empresas do segmento, e como você imagina esse futuro para essa indústria do entretenimento e esportes, o esportes cada vez mais atento aos outros conteúdos, também porque a oferta de conteúdo nas outras áreas do entretenimento é muito forte e cada vez maior, e o tempo cada vez mais curto, como você enxerga esse futuro? É, essa parte é uma boa pergunta, e está sendo muito discutido aqui. Ninguém sabe exatamente como se posicionar, e foi o que eu falei, estamos tentando muita coisa, atenção é o maior assets que alguém pode ter, trazer gente e captar a atenção dessa pessoa. a questão do ao vivo está diminuindo, realmente cada vez mais você tem alguns eventos que eles vão continuar sendo bastante importantes, uma final de Copa do Mundo, final de campeonatos importantes, mas o consumo realmente está mudando, e os esportes vão ter que se adaptar para ver como é que engajam esse torcedor e esse consumidor de maneiras diferentes. A NBA é um exemplo importante, muito engraçado, por exemplo, aí no Brasil teve um caso que eu acho que é um case internacional, que é o do Fred no time de futsal. O que gerou de mídia para o time de futsal, como é que ele chama mesmo? Esqueci aqui do... Felipe Drummondo, o Magnus, o presidente, você disse? Exatamente, o Magnus. O Felipe foi o campeão do mundo. Teve o Falcão jogando no time, um time que foi campeão do mundo, imagino que nunca, nunca, com transmissão ao vivo você em transmissão ao vivo, teria atraído o tipo de audiência, de reconhecimento, de brand exposure, da disposição de marca que teve com essa série com o Fred. Então, esse é um exemplo marcante, é um clube ínfimo se você for considerar outras marcas importantes do futebol. Eu acho que talvez o que é necessário a esses clubes é pensarem talvez vestir um pouco a sandália da humildade. A gente fala com alguns dirigentes de clubes que acham que o nosso clube é o mais conhecido no exterior porque teve jogador tal, jogador Y, e bicho, ninguém conhece. Ninguém conhece mais. Tudo bem, muitos conhecem, mas muita gente vai conhecer o Los Angeles Galaxy mais do que o seu time. Entendeu? Porque teve o Beckham ou o Ibrahimovic e em muitos países vai ser maior do que o Flamengo, que o Corinthians, que o Palmeiras, que o Santos. Então, você tem que vestir talvez um pouco essa sandália da humildade e pensar, pô, como é que eu vou fazer algo inovador e atrair gente que seja fora do campo? Uma coisa é você, de repente, descobre no Neymar. Daí você tem a molecada que segue e daí a torcida do time cresce por um determinado momento, mas aí o cara muda de clube, volta ao Potamaro onde que está. Onde é que você pode controlar o conteúdo? E aí que o entretenimento realmente se junta ao esporte. Então, o Brasil é capaz de criar coisa sensacional e ser exemplo para o mundo. Esse é um case study do futebol de salão, no futsal, que é fantástico. mas é isso, posso começar a tentar dar outros exemplos aqui, vamos falar de público, como muda, como não muda, depende muito do que você oferece. Se o público da Europa é semelhante ou é muito diferente do do Brasil, depende do que você oferece. eu posso falar aqui é um público mais elite e tal, mas é porque aqui o que está sendo oferecido é bilhete caro. Qual era o público do Palmeiras antes? É o mesmo que é o público do Palmeiras de cinco anos atrás é o mesmo que vai na arena hoje? Não é. Não mudou o público brasileiro, mudou o seu target. É que nem o público de cinema nos anos 80 e a partir dos anos 90 com multiplex. Então não é que o público da Europa é diferente do Brasil, tem muita semelhança. Como é que você trata? Se você quiser produzir um ambiente premium, com assento legal, com estacionamento, com bebidas geladas e um conforto e tickets caros, o público é outro também. enfim, acabei respondendo a parte na questão de tecnologia, de conteúdo, citando aí o caso da Magnus e acabei abrangendo uma coisa mais ampla de como o público europeu é diferente do brasileiro, mas eu acho que a discussão é mais do que isso, é o que você oferece. No Brasil mesmo, você tem muitos públicos diferentes, não é? Não, foi ótimo, viu? Achei de hooligan também. Foi ótimo que você já puxou alguns ganchos para a gente fazer uma nova conversa, viu, João? Tem muito assunto ainda para falar sobre isso, então, mas show de bola, acho que é legal só falar desse ponto do público, por isso que é importante os clubes entenderem cada vez mais, terem informações e dados sobre esse público para poder oferecer o tudo certo. Eu vou deixar uma pergunta para vocês aí, até para vocês debaterem com outras pessoas até mais capacitadas do que eu. Por exemplo, eu torço para o Santos e não estou falando que não deveria mudar para São Paulo, muita gente fala que tem que jogar em São Paulo, que não dá para jogar em Santos e tal. Ah, porque o público em São Paulo é muito maior do que em Santos. Quantos habitantes tem em Santos? São uns 450 mil, se pegar a baixada um milhão e meio e tal. Como é que não tem público? Eu me pergunto qual é a população de Manchester? É a mesma população de Santos, um pouquinho mais, 500 mil. Dois clubes de ponta, de casa cheia. Então, não é por população, por falta de torcida, não? Talvez seja o que eles oferecem lá, o que é oferecido aqui. não sei. Talvez esteja enganado. A praia em Manchester não é boa que nem em Santos e Rio Guarujá, mas... É isso, né? Produto, preço, tem bastante coisa para a gente discutir sobre isso. A gente busca umas respostas fáceis e fala, ah, tem mais gente em São Paulo, vamos levar para São Paulo. Será que está sendo otimizado, né? O produto e o preço. Eu acho que é entender o público que... eu vejo assim também, de entender o público lá de Santos, da renda per capita, fazer uma pesquisa, eu acho. Acho que é algo tão simples fazer pesquisa com o torcedor lá da Baixada e falar, que time você torce, Santos, por que você não vai no estádio? Aí você já vai ter a resposta do que é que está faltando. Eu diria que é simples, eu até acredito que seja um problema bem complexo de se resolver. mas a resposta tira de lá também não é simples. Sim. Enfim. Eu falo por ser de lá, tá, João? Por ser de lá e entender que o pessoal de lá tem muito amigo meu que iria estar no jogo e infelizmente não pode estar. Mas vamos ver. Mas eu entendo muito bem o que você está falando. A gente... Às vezes a solução que a gente acha que é mais fácil às vezes vai acabar se tornando um problema. Infelizmente. Eu digo o seguinte, se você é um clube aspira a ser um clube nacional ou mundial o número de pessoas no estádio é ínfimo. Quanto quer que seja. Você não vai ter um estádio para um milhão de pessoas. É que nem um patrocinador como, de novo, o Ricardo Forte falou no vídeo de vocês aí. A preocupação com o público no estádio as pessoas que a gente atinge como patrocinador do evento no estádio é ínfimo. 45 mil pessoas lá. A minha preocupação são muitos milhões dependendo do evento que ele estiver patrocinando até bilhão de pessoas que vão estar vendo nas suas casas. Então, enfim. Estou deixando mais perguntas que respostas para vocês aí. Show! Ótimo, ótimo, João. Não, ótimo. A gente debate, a gente debate com os convidados. Então, por isso que eu peço para as pessoas se inscreverem no canal para a gente continuar essas perguntas levantadas pelo João com outros convidados também aqui e futuramente se possível com ele novamente. mas é isso, João. Desculpa a gente interromper, só mais uma aí que a gente falta muita bola aqui da Europa ou dos Estados Unidos. Outra experiência de fan engagement que é a case. Essa do Atlético Mineiro da camisa, da massa e tal. legal, né? João, obrigado, viu? Você levantou uma bola para já convocar o pessoal para a live das 18 com o Pedro Henrique Mello do Marketing do Clube e a gente vai discutir exatamente esse ponto. Show de bola. A gente vai continuar assim. De amigos meus, o Pedro Henrique eu não conheço, então eu achei muito legal mesmo. Vai ser assunto da conversa sobre galo, lembrando que às 16 a gente fala com o Xande Teixeira, jornalista do Grupo Globo sobre mercado de games. Mas agora a gente precisa ir até porque a Maitê está chamando aí para o almoço, né? A Maitê está chamando, já deu horário e a TT está chamando aqui, está doida para o pai ir atendê-la. Um prazer estar aqui com vocês, tá, Muni? Obrigado, João. Um grande abraço aí e nós nos vemos em breve. A Maitê aí também. É isso, João. Muito obrigado mais uma vez em nome de todo mundo aqui do Grupo Clure. do nosso sócio-diretor Fernando Ferreira. Foi um papo muito legal para quem quer entender como funciona o mercado de esportes, não só na Europa, mas no mundo, né? Como, como, o que estudar, como, como entrar nesse mercado, como se relacionar com pessoas. Acho que foi, foi show de bola. Muito obrigado mais uma vez e muito legal contar contigo aqui, viu? Beleza. Obrigado aí, um abraço. Vamos, vamos falando aí. Show de bola. Gente, obrigado, Francis Holanda, Luiz Conceição, Leonardo Oliveira Filho, H. Pelose, Ricardo Barro. O grande Henrique. Show, Alexandre Dias, dos Santos, José Luiz Frigério, Paulo, Érica Frigério. Gente, obrigado. A mãe do João. Gostei de ver. Exato, a mãe do João também, que participou conosco. O Henrique não é, não é família não, mas é amigo. Agora está trabalhando na Juventus de Turim. Show de bola, show de bola, muito legal. É isso, João. É o brasileiro que conseguiu emprego lá na, na, na Europa. Então, já, já sabemos com quem e vamos continuar esse papo, então. Para, para entender um pouco sobre esse mercado italiano aí também, da Juventus, que é um case bem legal. João, muito obrigado, Euler. Valeu, gente, se inscrevam no canal, logo tem mais lives às 16h, às 18h. Sigam a Plurie nas outras redes também, que lá tem toda a agenda para vocês, tem bastante conteúdo legal. João, Euler, até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.